você percebeu que o grupo tá super em dia com reuniões a nossa reunião é aqui no sofá para você entender não mas é que a sua presença é muito importante para gente para ajudar nessas decisões lá depois é isso e para muito porque acontece aqui três meses vou chegar gente então a gente precisa dessa percepção também não tem ninguém melhor para nos ajudar nessa hora de definir pretas em New York ou pretas em Nova York então a gente vai ficar com pretas em Nova York e a decisão tá nas suas costas que isso tá nervosa o homem seu voto eleição já meu Deus do céu Nova é muito 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 prazer Janaíra Martins está aqui com a gente eu tô bem feliz assim uma conexão que vem de Cris Guterres e é né tá olha gente que chique essa pessoa né uma Cris Guterres me mandou você precisa falar com Janaíra ela é ótima falei então hoje é o dia chegou chegou até que enfim obrigada por ter vindo obrigada por estar aqui com a gente vamos falar hoje muito sobre moda sobre corpos sobre maquiagem sobre tanta coisa gente fica aí que vocês vão amar é isso eu já quero saber quem que vai começar com o primeiro é a primeira pergunta né sempre a Ruth que começa entre podcasters e e né rolou esse assunto e qual é a sua percepção né você é modelo a gente não falou né modelo modelo plus size é de São Paulo certo de São Paulo tá aqui há três meses em Nova York e como tem sido a sua experiência vindo do Brasil e como você espera ser recebida como você tem sido recebida aqui gente antes de tudo quero agradecer muito esse espaço já conhecia vocês o trabalho de vocês de forma individual e ver assim essas mulheres com as mulheres unidas inspira a gente né acreditar que realmente está indo para um caminho muito bom né essa comunicação que vocês têm trazendo assim pessoas como eu é para falar para um público muito maior né cada uma traz um tipo de público e a gente consegue estar aqui conectando todo mundo é incrível é cheguei aqui há três meses mais ou menos mas essa é a minha segunda vez aqui em Nova York vim a primeira vez em 2020 também para fotografar é vim um mês antes da pandemia ali não imaginei que ia acontecer tudo que aconteceu cheguei aqui em fevereiro eu fui embora no último voo antes de fechar tudo assim eu fui embora assim no dia certo na hora certa mas antecipei meu voo mas fiquei na dúvida né fico vou né apostei em ir embora e deu certo porque se eu tivesse ficado teria que ter ficado muito mais tempo né e sem estrutura que a gente sabe que a situação ficou bem feia né sim e vim voltei para o Brasil com já proposta de retorno assim que melhorasse tudo e aí até que 2020 e dois anos depois consegui retornar para a gente fazer uma segunda temporada de fotos né está sendo incrível primeira vez inverno eu tô fotografando coleção outono inverno do Brasil porém né o vestidinho a gente aí menos seis porque são menos seis ali na ponte do bloco em tal eu falei gente eu vou morrer eu cheguei a sensação que dá é sério quando falaram para mim que era frio ninguém me falou que eu tinha que abrir a minha cara e colocar no congelador e falar mas a pessoa tem que me explicar essas coisas gente e aí eu falei com o contratante né falei olha tá muito frio talvez não dê para a gente fazer todos os looks ele falou assim para mim amor as mulheres fotografam de biquíni na neve problema dela boba delas né mas não é um chroma key não é possível né que ela tava ali na neve mesmo mas realmente fotografei deu tudo certo e volto agora nesse calor né tô aqui já até suando aumenta o ar aí gente pelo amor de Deus tá quente agora né também ninguém me falou que aqui era super quente é super quente também dois extremos né eu tenho uma chaminé na minha cabeça né um negócio assim que deixa tudo mais quente mas eu estou feliz estou amando essa minha segunda temporada agora após covid né um tempo diferente que a gente pode acreditar que tá voltando realmente um pouco tudo ao normal e a gente falar um pouquinho do colorismo agora é eu vivi o colorismo desde que eu nasci né e as minhas duas irmãs foram abençoadas por Deus e elas têm uma cor definida você olha você fala por definida eu nunca tive entendeu então desde pequenininha sempre sonhei ter a cor delas na minha casa era diferente graças a Deus eu tive um ambiente onde a gente gostava de ser quem a gente era e na verdade a minha admiração era pela minha irmã mais velha e eu queria ter a cor dela né então eu ficava assim mãe quando que eu vou escurecer minha mãe me eludia ela falava assim não com o tempo você vai escurecer e fiquei pálida pra sempre tudo bem tudo bem mas na moda já o inverso infelizmente né a gente sabe que pessoas de tons mais claros são mais aceitas né e isso é muito triste né muito triste porque a percepção de beleza que as pessoas têm né quanto mais clara quanto quanto mais o seu traço for fino você tem uma uma visibilidade para a sociedade de mais bonito e dando um passo atrás assim como que você é começou como você entrou para moda eu posso engatar uma coisinha nesse assunto que ela tá falando porque eu achei interessante isso o quanto a gente aprende a se odiar né é é uma coisa que é muito externa uma coisa social porque você quando estava dentro do seu mundinho casa você não tinha esse ódio sabe tipo é não tipo sei lá quero fazer ser próxima do branco não que você queira mas não existia isso isso não era criado dentro de casa aí uma vez que você é exposta e vai para aquele mundão é um mundão te ensinando que tipo você tem que se odiar mas isso mas isso está ligado à construção de autoestima né porque a gente está sempre se comparando com algo com alguém e a gente vê isso aonde na revista na televisão e aí se você abre e você não encontra alguém semelhante a você lá você começa a querer ser quem você não é também e aí você sonha né nada contra quem alisa o cabelo né eu tive cabelo alisado por muitos anos para mim foi muito importante me conhecer como uma mulher crespa cacheada é mas eu acho que eu respeito assim o processo de cada uma é mas a pergunta é por que você alisa porque você quer tanto aquele cabelo o que aquele cabelo vai te proporcionar que o seu cabelo natural não te proporciona e aí está no nosso subconsciente porque a gente cresceu vendo o que na televisão na revista no jornal e tal então entra acho que na pergunta que você me fala me fazer como eu cheguei eu vou voltar lá porque eu vou cortar e aí eu volto então é mas então aí dando um passo né voltando assim passou atrás ali do que você tá falando eu queria saber como que você entrou na moda e até por essa percepção que a Ruth acabou de trazer sim no sentido de somos feitos né somos treinados a nos odiar e você você além de você trouxe ali a sua experiência falando você queria ter uma pele mais escura então isso já tipo já mostra a construção de amor completamente diferente em relação com você mesma e além disso depois você cai na moda assim o que também não é uma coisa a gente sempre fala né Ah quero ser modelo quando crescer mas não é todo mundo que que entra nesse mundo ou que realmente quando cresce queira entrar nesse mundo então como comigo foi um pouquinho diferente porque assim a gente tá falando sobre dois assuntos aqui a gente tá falando sobre a nossa pele a nossa nossa história mas a gente também tá falando sobre biotipo sobre corpo então assim sobre a minha origem meu pai e minha mãe sempre me influenciou a amar quem eu era como mulher negra e até muitas vezes eu tive que provar que eu era negra né mas é tem um outro lado que aí também veio de uma percepção errônea da minha família que que foi me fazer acreditar que eu só seria bem sucedida e feliz se eu fosse uma mulher magra então a minha problemática veio mais no sentido do corpo mesmo do biotipo é porque o meu pai de forma inconsciente né a gente não pode terceirizar toda a responsabilidade da nossa falta de autoestima mas teve um gatilho vindo do meu pai de de não me aceitar né então eu cresci no ambiente onde tudo de ruim era porque eu era gorda então aos 10 anos de idade eu tentei suicídio por isso e só não aconteceu de fato porque eu sei que Deus tem um propósito mas também pelo fato que eu não encontrei o que pudesse de fato me levar a óbito porque assim é foi uma situação ali na numa festa eu fui tentar ajudar meu pai eu tinha aquela aquele amor de menina pelo pai em volta do pai e aí eu fui tentar ajudar e na ansiedade ele não gostou ele falou olha você só quer saber de comer você só quer saber de comer por isso que você tá assim em volta de mim hoje você não vai comer e me mandou entrar no que eu entrei na frente de parentes não é uma situação assim vexatória né eu entrei e corri no banheiro queria sumir a minha sensação era eu quero sumir eu quero morrer tomei todos shampoo condicionador tudo que tinha na prateleira do banheiro tomei se tivesse remédio então ou um produto de limpeza sei lá enfim e aí tomei né graças a Deus estou aqui para contar uma história de superação mas eu poderia ter seifado minha vida ali e ali eu fui uma adolescente que não me amava não me aceitava foi uma adolescente que que aceitava migalhas de relacionamento por não me me amar e a minha meu processo de amor próprio começou quando eu me converti eu sou cristã né e para mim a conversão foi muito importante nesse sentido porque a gente quando se converte a gente escuta muito sobre o amor de Deus o amor de Deus Deus chama Deus chama e eu falo a gente Deus me ama ele é o criador de todas as coisas por que que eu não me amo falei que é uma coisa errada aí com quantos anos quantos anos 24 e um detalhe né gente é a gente normaliza mulheres não se amar com certeza a gente acha normal chamar atenção a isso não é normal sim porque eu acho que eu tava assistindo um conteúdo no Instagram é de uma blogueira brasileira falando que a gente não tinha que continuar a tentar a se encaixar no padrão de beleza a gente tem que se perguntar porque a estatística é que no Brasil 92% das mulheres não gostam do seu corpo da sua aparência noventa e dois por cento isso não é um não é que coincidência também estrutural qualquer esse é muito esse self-hater esse alto ódio porque tem indústrias que que lucram muito esse é o propósito esse é o propósito é manter a gente ali preso a isso sabe e a pergunta é né o que que a gente faria se a gente se amasse sabe o que que a gente aonde a gente chegaria sabe e aí a mulher em si ela é ensinada a não se amar e quando você se ama muito você tá se achando sim é sabe você tá achando sabe se eu chegar para você elogiar seu cabelo você vai achar alguma coisa para depreciar para para equilibrar né nossa que vestido lindo mas foi tão baratinho né Nossa seu olho é lindo Ah mas é porque eu maquiei a gente começa a achar uma desculpa para não 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 sou tão linda assim eu sou tão boa assim sabe e a gente normaliza isso porque a sociedade é quer que a gente esteja nesse nesse papel e não é esse lugar não foi esse lugar que Deus criou a gente a gente foi criado a imagem semelhança dele então somos lindos e perfeitos cada um na sua forma no seu jeito de ser sabe então para mim a conversão foi muito importante e eu falo para para quem me segue ou para quem eu tenho oportunidade é não necessariamente a conversão vai ser o que vai te resgatar mas você precisa fazer por você isso urgente para mim foi importante esse processo porque me fez parar e analisar quem que eu sou eu tô fazendo aqui porque que eu me odeio tanto são perguntas que te levam a meditar e aí você começa a entender que foi lá atrás sabe a gente é a gente é tão único e a gente é tão podado desde cedo e desde cedo começa a podar cabelo né começa a podar nosso jeito rio muito alto fala baixo né eu sou engraçada eu sou engraçada não você tem que ser educada tem que ser educada tem que se comportar tem que seu nariz é grande afina sabe a gente é podado desde pequeno então ali para mim foi muito importante porque aí eu falei não quero conhecer meu cabelo porque que eu aliso tanto queria ser a bioncê né queria ser a bioncê na época que a bioncê ainda tava no single lady tal falei não eu preciso entender quem eu sou a bioncê é incrível é incrível mas eu não sou a bioncê eu não tenho a cintura da bioncê eu não canto que nem a bioncê que pena que pena né mas eu sou a jana quem que a jana é o que que a jana faz eu tenho algo especial para contribuir no mundo todo mundo tem e a gente precisa é voltar a nossa essência para ter essa reconstrução da nossa autoestima então ali para mim foi muito importante então comecei a me amar ok ali eu já era maquiadora especializada em pele negra cabelo afro olha que interessante cuidava das pessoas mas não cuidava de você mesmo já ouviu aquele discurso assim aí seu cabelo é tão lindo mas eu não teria coragem aí seu cabelo é tão lindo mas em mim não fica bom essa é uma desculpa e esparra não isso é uma desculpa que a gente se dá para não encarar essa realidade a gente tá numa zona de conforto onde a gente tem um cabelo que as pessoas aceitam mais gostam mais encaram como cabelo mais social é o que eu mais ouvi quando comecei a deixar meu cabelo cabelo natural a dona de um salão não pode ter o cabelo desarrumado eu falei quem disse que está desarrumado meu cabelo não está desarrumado ele está com a liberdade dele vai reclamar com Deus que foi então é foi muito importante para mim é essa essa descoberta e aí já sendo profissional de cabelo maquiagem tá trabalhei em revistas revista raça trabalhei por muito tempo maquiando e tal e em uma das duas vezes que eu estava lá na revista teve uma pauta de modelos pelas saias e eu achei aquilo incrível porque eu não conhecia o mercado comprava roupa em loja nada a ver ficava ali tentando entrar em roupas que não tinha nada a ver comigo para minha modelagem mas já estava no processo de amor próprio quando tudo aconteceu e fui convidada para desfilar na fashion week plus size tem uma fashion week só pra gente eu não sei nada de mundo da moda para ser bem sincero eu sou a isa que é super não é a indústria o mercado plus size realmente está crescendo muito e faz parte realmente desse desse processo de de inclusão de né assim não é um processo de movimento é de inclusão eu vi dois termos né estudando sobre o mundo modelo plus size porque isso também é algo que me incomoda porque esse é modelo eu acho que não tem que separar nossa faz sentido não tem noção que eu tenho sobre isso não eu tenho que me justificar o tempo todo é exato eu tenho que me digo eu sou modelo as pessoas devem olhar e pensar assim como né então elas falam assim eu falo ah eu sou modelado já olha aqui ó é tipo aí eu falo olhar ela agora eu saquei e aí eu vi dois termos um era democratização da moda e o outro era a gente vou ter que procurar aqui um era a democratização a despadronização da moda e e aí democratização da moda ficou fácil de entender mas de despadronização é fácil de entender o termo de entender de onde vem mas a e me incomoda um pouco aí depois eu descobri que tem vários outros debates sobre isso porque é é achar que o padrão é mulher magra branca loira europeia né olho azul esse é o padrão assim então é por isso que fala de despadronização né sim mas o termo padrão me incomoda na verdade é essa sabe qual é o padrão quem definiu esse padrão de onde vem ainda tá presente de alguma forma ali é na nomenclatura mas muito incomoda muito porque assim é mesmo não mando pela saia é ok vamos aceitar modelos gordas mas ela tem que ser loira do olho azul continua e já tá muito fora do padrão já é gorda entendeu não já vamos abrir para gordas já que tem pessoas gordas ó vamos então que seja pelo menos um pouco mais perto do que a gente acha belo então que a mulher cabelo liso e do olho claro aí você fala assim não mais é jana a gente já caminhou tanto o plus size ainda tá lá atrás pensando em brasil você vai olhar catálogo é não tem eu tava vendo que o número eu tô pensando só tô fazendo recorte aqui de Brasil né e aí os números dessa semana é 48 por cento das mulheres brasileiras elas usam tamanho acima de 38 né então é 38 e na passarela só tem tipo 32 o real na passarela é surreal não faz nem nem gente não faz essas pessoas vezes aí você é obrigado a ter uma uma fashion week fora do fashion week para que tenha um realmente um público que vai assistir aquilo se identificar com o que está acontecendo na uma passarela porque o problema é que na moda às vezes você é você cria uma você não é desejado ali entendeu então quando a modelo vai desfilar é a cota né tipo a gente colocou um pouquinho fora porque fora do padrão vou colocar uma mulher de manequim 42 e ela já é a que incomoda nossa mas tem celulite nossa porque amor vamos falar real né todo mundo tem mas a mulher tem um biotipo maior ela vai ter mais né então ok você vai pegar um catálogo pelas sais Photoshop de cima a baixo não é um corpo real que acontece muito hoje no mundo da moda pelas sais é a modelo ela tem um manequim vai até 46 porém ela é uma ela tem que ter uma barata uma barata não mano é abdominoplastia ela não pode ter barriga entendeu ela é grande mas ela não pode ter barriga não pode ter super legal gente ainda é super agressivo e super arcaico não pode ser papada não pode ser papada entendeu então assim é um fora do padrão entre aspas né então a internet trouxe visibilidade para corpos reais a internet trouxe visibilidade para gente de verdade caramba e aí onde a gente realmente começa a ter voz corpos corpos reais né eu indico sempre para as meninas sigam pessoas parecidas com você sim aí você vai ser uma modelo que não tem nada a ver com você ela coloca uma roupa chega no seu corpo não tem nada a ver sim isso que eu ia perguntar também porque é eu tenho visto uma mudança radical assim no mundo da moda é influencers também nos corpos das influencers em todo mundo sabe tá virando uma coisa muito estranha e eu queria saber como você também se se depara com isso como isso te atinge como você cuida do seu psicológico para para se fortalecer porque eu sei para mim foi muito difícil quando eu tava realmente dedicada a sua influência vamos lá na 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 é muito desgastante porque você tá sempre se colocando para ser para receber para receber uma validação que pode ou não não acontecer acontecer na maioria das vezes não acontece exatamente e aí eu tô vendo esses corpos agora parece que quem consegue acessar a cirurgia consegue acessar os seguidores consegue acessar a fama consegue mas vem na questão da estrutura mesmo da nossa mente né a gente já analisou quem que a gente segue sabe tipo quando a gente para para pensar em a gente segue muita gente nada a ver já começa por aí e isso já já causa na gente algo negativo e aí quando você se auto analisa você começa a pensar no todo né porque que eu não tenho milhões de de plus sizes meninas lindas me seguindo ela vai lá e segue outra pessoa que não tá na ver que tem a cinturinha assim feita no photoshop e tal é porque a mudança tá precisando ser na gente primeiro sabe a a internet só reflete o que a gente tem na sociedade então o meu cabelo todo mundo elogia na internet mas quando eu chego no ambiente o olhar é disso de de ainda é de espanto sabe tem coisa que é bonita ali pessoa acha bonito ali mas quando você tem ali no ambiente social é então você tem que ter muita autoestima para fora eu chego eu faço para mim os jogos mais difíceis são os os mistos que seria o que eu sou a única pela saia então eu tenho que estar no ambiente com modelos que tem bulimia que sofrem é porque tem que fazer milhões e milhões de processos estéticos para estar ali aí eu vou lá e divido no mesmo lugar que ela e ela me inferioriza porque ela pensa que eu vivo de mcdonalds porque tem um preconceito de achar que todo gordo ele é relaxado ele não é saudável que que ela não se cuida que ela não não se trata que ela não não tem um carinho por si então ela se sente é injustiçada tipo essa mulher tá aqui eu fazendo todo esse esforço exato tipo tá errado com bulimia né mas é isso que eu também existe um preconceito da sociedade que entra um pouco no que você falou da mulher que é bulêmica é que ela tá ali também tentando ser maga para entrar aquele padrão assim não é uma pressão de todo lado de todo sim e foi o que você falou quanto eles fazem as mulheres se odiar também a todo momento isso é interessante rapidinho porque eu lembrei tava lendo a matéria de quanto é diferente para o corpo dos homens muitas vezes porque por exemplo tem corpos os jogadores de futebol aqui é um exemplo jogador de sumô ninguém fica questionando porque que eles são gordos e são gordos e não tem saúde ninguém questiona tá lá tá aceito agora a mulher sempre tem que ter sabe tem que tentar justificando não eu sou saudável não eu sou isso eu tava lendo exatamente e volta naquilo que você falou é isso e trazendo um pouco também para o pessoal não cheguei a modelar é profissionalmente assim ainda mais depois de velha não fiz quando eu era criança assim é dos 12 aos 18 mais ou menos anos e eu lembro que eu participei de um concurso da Ford da Ford Models né vou falar o nome porque também tratar o mal eu não tô nesse concurso da Ford Models que eram várias pessoas da minha cidade aliás da região de Minas que entre as finalistas e tal para ganhar é para ser para assinar contrato com a Ford e eu não eu fiquei em segundo aliás claro né ficou em primeiro lugar uma loira do olho azul uma gérrima e dois metros de altura e eu é com eu tinha gente eu era adolescente eu tinha quase o em 70 né e 45 quilos eu nunca vou esquecer e falaram que eu tava gorda isso causa 45 quilos de 1,68 e falaram que eu tava eu tava gorda imagina isso é tipo e causa e aí e naquela época tipo não tinha mundo plus size naquela época né a gente tá falando isso 20 anos atrás então assim não existia é o mundo plus size ainda sabe mas pensa isso eu com 45 quilos tava pensando que eu era do um site e a minha vida inteira eu ouvi falar que eu tava doente porque eu sou muito magra porque eu não consegui engordar porque não sei que e aí eu eu vou para um desfile desse me falam que eu tô que eu que eu na verdade estou gorda que eles não podem assinar comigo eles só deveriam ter falado que era preta e tava todo o que não era e tava tudo bem né e tava tudo bem mas não era mas tem isso né e você vê as modelos né falando agora do lado do que é o padrão né você vê essas meninas que a Ruth tava falando das que tá com bulimia e tá anoréxica que tá ali é se matando para se encaixar no padrão e às vezes não é nem questão também de corpo muitas vezes é raça muitas vezes de onde vem muitas vezes é porque tá em trending ou não tá em trending e aí você vê esse lado e e do outro lado você viu uma outra violência com modelos plus sizes que é tipo assim você não se encaixa nesse mundo e eu vou dar um pouquinho para você tipo assim você é realmente você tá falando da cota né é esse mundo da moda é muito violento muito violento e a gente cresce com isso né tem que fazer parte a a moda ela é o o plus de tudo que a gente vive porque a gente busca a aceitação do outro o todo o tempo todo a gente começa pequenininho querendo isso dos pais e parece que é uma coisa inalcançável aí depois a gente cresce a gente busca isso na sociedade e na moda isso é claro porque na na sociedade é um pouco escondido isso fica ali mas na moda é na cara a pessoa fala na sua cara não gostei do seu corpo sabe não gostei não gostei do seu cabelo sua pele não está boa então quando eu recebo uma proposta para modelar eu neguei a primeira proposta eu neguei porque foi tão difícil me amar que quando eu cheguei naquele ambiente eu fiquei com medo de perder falei não eu tô bem mas eu tô bem para mim será que eu tô bem para para encarar para encarar a sociedade assim de frente uma coisa você está bem para você gente eu deixava de ir em festas porque eu não queria que as pessoas me vissem eu sempre achava que meu melhor estaria no ano que vem porque o ano que vem eu teria emagrecido os 20 quilos sabe sempre depois guardava aquela roupa que não cabia mais em mim para em um segundo momento poder usar brilhar beleza só falando sobre números eu tinha uma meta de peso que enquanto não alcançasse eu não era bonita sabe e a maioria gente das mulheres tem eu quero perder mais dois quilinhos a gente não tá falando só das mulheres gordinhas tá falando de mulheres em geral todo mundo quer mudar algo e acha que vai estar melhor ou mais feliz se fizer e não vai não vai porque a gente vê tanto caso aí de bariátrica em que a pessoa emagrece e não muda porque é aqui não é sobre como você se é como você se vê é como você se vê sabe então eu fiquei com medo então a minha primeira resposta foi não não quero tô bem comigo sabe aí num segundo momento eu parei pensei que eu posso fazer com isso isso vai me dar posse eu vou ter autoridade para falar falar sobre algo que me machucou por muitos anos me bloqueou me deixou parada eu tenho que ajudar outras mulheres a se amarem então eu falei eu vou por elas não vai nem mais por mim porque eu já tô bem pode falar o que quiser para mim eu tô bem eu vou eu vou aguentar sabe aí estruturei bem minha mente e fui e aconteceu tudo muito rápido assim para mim sabe é de começar porque tem meninas que estão anos tentando chegar e eu já comecei no fechamento e possais então a primeira vez que que eu tive contato com a moda já foi no fechamento e porque você acha que isso se deu assim de já foi diretamente no fechamento eu acho eu acredito muito em propósito de Deus mesmo com com tudo mas eu acredito também é sobre o fato do ambiente já já ser propício para mim porque eu estava dentro ali do ambiente da beleza aonde eu tive mais visibilidade eu não comecei ali tentando de agência agência eu já estava ali no meio só que é né então quando me vem e me indicam né eu cheguei lá né Ok cheguei lá é né Amanda Beyoncé então já sabia que eu ia andar com a Beyoncé né eu passarela se você me perguntar o que que eu mais gosto eu gosto de desfilar porque eu gosto do contato com as pessoas sabe eu gosto de gente de olhar aquela mulher fala cara eu tô aqui né se eu tô aqui você também pode sabe eu me amo você também tem que se amar friozinho na barriga da passarela é incrível eu sinto até hoje eu era criança gente é uma delícia passarela incrível é vida né então eu neguei por esse medo sabe de de não aguentar a barra e tem muitas meninas que não aguentam não aguentam e é onde quando cai para levantar é muito mais difícil eu fico tão feliz de você ter aguentado estar aguentando e de estar aqui em Nova York porque isso também a gente eu tenho visto ultimamente né principalmente depois do pretas em Nova York é vem vários perfis de brasileiras mulheres pretas brasileiras aqui em Nova York eu tenho visto muitas modelos muitas modelos pretas pretas brasileiras aqui é mas é claro né a coisa do algoritmo né não me entregava você sim né porque eu sou uma mulher magra então não entrega você eu não eu não tava te vendo ali e aí ter descoberto você mulher preta brasileira Plus Size modelo Plus Size em Nova York fazendo trabalhos vindo para cá por conta da moda isso me deu assim deu um fiozinho de esperança sabe porque não não é na parte mais cruel que a gente tem que é esse mundo da moda e a gente sabe quando acabou de falar o quanto é cruel é tem você entendeu tem uma possibilidade assim é é bom ver isso então obrigado por aguentar posso aproveitar fazer uma pergunta também eu sempre trago essa pergunta de alguma maneira voltada para a história da pessoa agora que você está aqui em Nova York você acha que os olhares a recepção o pessoal tipo mudou em relação ao Brasil a São Paulo aceitação não sei os olhares não sei como eu poderia dizer isso esse ambiente sua vivência sua vivência e esse ambiente da da moda aqui porque você também está trabalhando na hora da moda aqui em Nova York aí acho que essa é a pergunta deu para entender eu me enrolei muito né olha eu 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 acho que a gente né o Brasil nesse quesito ainda está um pouquinho atrasado porque você chega aqui você já enxerga a mulher preta e gorda em muitos mais lugares lugares de visibilidade do que no Brasil né a gente começa a ver se o movimento no Brasil sim mas aqui já não se naturalizou né tipo já comum né olha tem uma mulher crespa e negra no banner vai ter e você chega na naquela a loja no inglês é ótimo né querendo você forrar certo aí o inglês tá agora a hora é a hora é a gente tem que receber patrocínio tá bom para falar no nome de mágica falando um monte de barco você forrar você fora me chama no direct você vê um banner de uma mulher grande a gente grande tem gente pergunta é feio é não pode falar gorda né pode falar gorda eu não sou uma mulher não é palavra gordinha eu vi uma eu vi uma a jessica albi no nome dela que é jornalista amo ela da minha cidade e eu vi ela falando uma vez gorda gorda gordo não é palavrão não é vocês precisam normalizar as palavras porque é pior é igual quando vem alguém chama a gente morena preto não é palavrão mas eu acho que a mulher gorda ela ainda precisa aprender a entender o que a palavra gorda significa porque para algumas ainda vai ofender era minha próxima questão para você assim ainda tem isso né tem a questão da também da pessoa não aceitar né quando eu falo que eu sou uma mulher gorda a pessoa falar mas você nem é tão gorda assim não é você quer dizer o que então é um elogio o que você quer dizer porque é só uma característica física pessoas altas baixas gordas e magras ok não é porque por muito tempo a gente usou a palavra gorda como um xingamento né é ok quer me xingar fala de alguma coisa que realmente eu não saiba ou que eu quero esconder mas eu como que eu escondo que eu sou gorda sabe como que é uma coisa que está na minha frente assim então me fala ou então quando alguém chega e fala assim é nossa você engordou né aí você eu fico pensando é que a pessoa acha que eu não vi ela acha que eu não percebi que meu manequim é cinquenta cinquenta e dois sabe então é a gente ainda precisa fazer com que a mulher gorda é se goste gorda a maioria das pessoas que estão gordas elas ou estão em um processo de emagrecimento que não consegue ou elas estão no processo de depressão a maioria ainda não se ama ali e a mulher negra americano a mulher gorda americana é ela já se gosta assim a maioria né que que você vê ela já se veste ela já se comporta como mulher gorda tudo bem entendeu mas a mulher brasileira ainda tá tentando entender entender quem ela é quando a gente fala de uma mulher gorda porque é ainda visto como feio como tá errado você não pode estar aí você é preguiçosa você não se ama sabe então é o gorda ainda ofende muita gente por isso que quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso eu gosto porque quando a pessoa escuta ela ressignifica aquilo e ela começa a viver diferente mas se ela não escuta ela só se ofende sabe então é se você for se referir alguém né tem que tomar cuidado nesse sentido ainda porque não é todo mundo que vai aceitar bem sabe ainda dói para elas né você chega a falar nossa é você comprou esse vestido numa loja de gorda primeiro que ela nem gosta tem vergonha de entrar lá ela vai entrar numa lógica não vou falar a marca que eu não sou obrigada mas uma loja de departamento uma loja de departamento que ela quer encontrar a roupa para ela lá e não tem não tem aí ela usa o manequim dois números menor que ela fica com tudo machucando gente a gente que é gordinha vou abrir aqui para vocês tá a gente chega gordinha quando a gente se veste errado a roupa machuca gente corta divide eu já eu tenho marcas aqui de roupa que não era para mim mas eu queria entrar para me sentir é pertencente aquela loja me sentir pertencente aquele ambiente onde eles não pensaram em mim no meu corpo não querem não quero meu dinheiro eu entendo assim você não tá você não você não se preocupa com aquele cliente você não quer ele então se a loja não oferece manequim para mim ele não quer então eu vou gastar meu dinheiro com quem pensou em mim na minha modelagem mas a maioria das mulheres gordinhas ainda não pensam assim elas querem entrar naquele número ou para se sentir pertencente ou porque ela acha que vai emagrecer e depois fica bom e a vergonha continua sendo uma questão também né e fica ali você vê como é um uma roda gigante assim você gira gira e volta para o mesmo lugar volta para o mesmo lugar então a primeira coisa que eu falo para as minhas começa a seguir gente com um corpo mais parecido com o seu se se inspire a se vestir e amar o seu corpo hoje você quer emagrecer não tem problema mas existe um processo existe um tempo não vai ser assim você não vai emagrecer assim se acontecer assim a chance de voltar assim também é muito rápido então respeita seu corpo respeita você respeita sua história quem quem é onde que é esse corpo já te levou sabe o meu eu posso falar que o meu corpo gordo me trouxe para Nova York apenas vou te ouvindo falar e eu tava pensando na minha experiência a todo momento o oposto mas mesmo assim a violência que eu passei em relação a ser magra e não conseguir engordar de acompanhamento com nutricionista e tudo mais para engordar e não conseguir engordar a vida inteira não chega nem perto do que é uma violência com o corpo gordo porque a violência com corpo gordo ela tá em todo momento né é ali estampado para vocês a todo momento e para mim é como padrão é como bonito é como é até saudável mesmo não sendo saudável então isso assim eu te ouvindo falar foi foi meio que passando você tava falando a minha história mas era o oposto sabe e quanto é violento contra os corpos pretos né porque tá tudo que for afastado do corpo branco padrão eurocentrizado magro é feio então tudo que tá perto do corpo preto com as suas diversidades sabe a cor te joga mais longe parece é isso é exatamente isso eu sinto isso na moda quando a gente fala do plus né sim é ok já que a gente vai abrir para uma modelo pela size qual que é esse padrão agora então a gente tá lá é a última ser chamada sabe eu sou modelo principal de uma loja em são paulo de vestido de festa e às vezes assim a gente vê comentários nos nos posts tipo ai esse vestido não ficou bom nela ai esse vestido mas por que porque a pessoa entende que um vestido de festa ele vai ter que ficar ali naquele desenho né perfeito e eu vi o meu teve comentário assim esse cabelo não combina com esse vestido e a alguém avisa que você é modelo sabe é tanto ódio é tanto ódio e aí a desculpa do dono da marca é que quando ele coloca uma foto do produto dele com uma modelo plus size negra vende menos do que quando ele coloca numa modelo plus size loira é mentira ou é verdade é né não sei tem que olhar como reflete ainda muito forte na sociedade o que que é o belo e aí o belo ele vai vender mais com certeza então acho que falta da a gente essa essa força mesmo cara você viu uma modelo diferente vai lá e curte compartilha compra a prova porque a gente precisa dessa força sabe sim é tão difícil ter aprovação vamos vamos contratar aquela e falando também é pelo mais uma vez do outro lado né eu como comunicadora e chefe de marketing de marca de luxo né de sapato de luxo e e eu sempre trouxe isso para discussão mesmo assim sim as pessoas nós normais não tão normais mas nós mundo normal fora desse mundo marqueteiro deveríamos sim apoiar curtir lá todo mundo na rede social né todo mundo vai lá e faz mas os 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 marqueteiros né as deuses que fazem tudo funcionar os não normais é tá na hora também de gente vamos parar de só ficar falando de diversidade discutir sobre cota e falar sobre tem que mudar o mercado e mudar né é tá na hora tá na hora de começar a refletir nas suas marcas a realidade assim não dá para a gente ficar vendo mais um mercado de luxo feito para mulher branca magra é né ali eurocentrizada e a gente tá falando de uma população que é mais de 50% da população é preta e que não tem aquele corpo e que não vai sim sim pode a gente também tem poder de compra a gente tem até mais poder de compra a gente compra consome muito mais do que essas pessoas e a gente não é tratado com o mínimo de representatividade sabe então assim eu acho que é bom a gente falar assim a gente tem que apoiar a gente tem que ir para rede social eu concordo 200% com você mas eu acho que é bom a gente trazer esse discurso esse discurso nessa discussão hoje aqui para né pessoas de marketing que tá que dominam o mundo vocês dominam o mundo comece a olhar mais para o mercado parar de ficar fazendo congressos são bons são ótimos para discussões mas vamos começar a colocar modelos que reflitam a sociedade em suas marcas e as pessoas também os nossos ouvintes vamos começar a consumir de pessoas que nos representam isso é difícil quebrar isso mas a gente tem porque só assim também que vai mudar o poder é muito nosso também no final do dia seu poder é muito nossa todo mundo começar tipo tô comprando porque tô tô me vendo tô comprando isso faz uma diferença tão grande na verdade não é nem difícil porque você vai sentir melhor então tipo quando você eu realmente fiz isso também esse processo de de seguir pessoas que se parecem comigo pessoas que não me fazem me sentir mal eu fiz esse processo porque tava muito violento então não é difícil gente é muito fácil você se sentir bem você nem você nem vai lembrar que você vai lá tem uma senão não não tem uma função no instagram que eu acho que as pessoas não sabem dela né que é bem difícil acessar não é que assim ó tem uma função que fala as pessoas que você interage menos vai lá e para de seguir essas pessoas que essas pessoas não são as pessoas que parecem com você é simples isso é tipo o algoritmo tá lá te falando você não fala com essas pessoas que essas pessoas não conversam com você vai lá e usa ferramenta é ótimo gente de graça lá no seu Instagram é muito fácil de acessar eu posso trazer só vocês estavam falando lembrei de um detalhe é o corpo gordo ele também não é visto como elegante o preto também tipo do cabelo entendeu não é elegante então a moda não recebe tão bem sabe não porque o que aí eu te pergunto o que que é elegante né a gente tem que começar a trazer essas reflexões tipo o que que é elegante na verdade porque a gente coloca como elegante aquela mulher né alta esguia delicada que fala baixo e não a elegância é um estado de espírito é é um comportamento é a forma como você se apresenta para o mundo e como o mundo te recebe e aí você já padroniza que o corpo magro é elegante e o corpo gordo não então na passarela não fica bonito na passarela é o corpo gordo fica não fica leve e quem falou que tem que ser leve sabe eu não entendo essas coisas assim em que momento né porque se você vai olhar historicamente tinha períodos onde a mulher curva curvilínea era o padrão de beleza sabe você chega em alguns países o perfil o biotipo de beleza é outro só que a gente segue o tal padrão da europa e aí eu pergunto quando é que a gente vai criar uma autoestima pessoal para começar a colocar os nossos estilos os nossos padrões como algo principal sim porque a gente copia muito tudo que é do outro sabe e e até uma dica para para a mulher né como eu faço para ter autoestima é realmente se analisar o que que você gostava de fazer desde pequenininha o que que você o que que você tem de diferente sabe é por muitos anos alisei meu cabelo e mal eu sabia que o meu maior diferencial na moda seria aquilo que eu ocultava é sabe então hoje quando uma pessoa me contrata eu tenho consciência ela quer meu cabelo a gente é meu diferencial e eu amo isso sabe é eu brinco eu cabelo molhado ninguém nossa fica triste e gente tirou o cabelo acabou já vou passar vocês nem vou me cumprimentar e sumiu entendeu mas é marca registrada faz parte de mim ok amanhã depois acontece algo na minha vida e eu tenho que tirar esse cabelo raspar esse cabelo o que fica não pode ser só isso também sabe eu sou muito mais que meu cabelo porque a autoestima ela não pode ser criada em cima de coisas externas ela tem que ser criada principalmente em coisas que vem de dentro e aí é onde a gente às vezes não para para refletir porque a gente tá tão focado no externo na mudança na mudança externa que a gente quer fazer e a gente deixa o interno lá e não estuda né não amadurece realmente passa horas na rede social só vivendo a vida dos outros vendo a vida do outro admirando o cabelo do outro corpo do outro e a gente vai ficando depois sai se sente pior aí vai ter uma festa aí não tenho roupa aí não gosto do meu corpo sim sabe voltando na loja de festa é um momento assim muito difícil para as mulheres quando você tem que colocar uma roupa que você sai dos da sua zona de conforto a gente que só usa um estilo de roupa porque ela gosta eu por muitos anos só usei preto anos anos só preto aí eu tinha desculpa que era maquiadora né realmente eu trabalho de preto como maquiadora trabalho de preto mas olha isso eu por anos não usei preto porque diminui a ilusão de ótica porque porque preto diminui branco aumenta então eu não usava preto tá aí por ano só usando preto aí tinha o cabelo que ficou lisão porque achava que o cabelo ia me alongar também revista a necessidade não vou falar o nome mas tem uma revista que dá essas dicas isso dica de beleza fica de beleza eu nunca nem tentei porque eu falei cara todas essas dicas eu olhava eu olhava a dia que fazia o oposto para começar as mulheres tava com essas calças não lembro o nome mas da cintura aqui embaixo aquele cosmo pequeníssimo a gente não vai entrar nem no meu rio eu fico olhando essa época eu acho que tinha eu acho que eu tinha uns 20 quilos a menos que hoje e me sentia tão gorda porque tinha essa calça embaixo né então você tinha que ser magra mesmo e para quem está vindo para um momento desse né tá voltando tá voltando tá voltando essa magreza extrema gente não tá voltando tá voltando uma magreza extrema é porque até então as Kardashians nessa olha lá pelo aquele perfil eu ouvi dizer não tava né o curvininho tava na moda eu tava tão feliz porque minha cintura tava em alta né cinturinha bumbumzão aí agora é o chapô né nossa você realmente eu ouvi assim alguma coisa assim nas redes acho que tá voltando mas realmente você tá notando que estão é uma análise comportamental do mercado eu não sei de onde vem eu só sei para onde vai vai vir um novo padrão aí de beleza é lá acho que era o ano 2000 que era essa magreza assim que assim gente é uma magreza mas uma magreza que para o pessoal alcançar ou é biotipo ou é algo muito extremo não é natural sabe aí se você for analisar também o biotipo de agora também não é natural porque a maioria das pessoas não tem o corpo violão né não nem ela nem as pessoas estão retirando as próteses elas estão retirando as próteses do seio do bumbum é do bobo gente surreal olha só a gente mudar nosso corpo de acordo com a moda né já não basta sobrancelha né que a gente muda demais porque ela era mais fina agora é corpo também a gente segredos eu nunca tirei sobrancelha o que beleza né eu nunca tirei sobrancelha na minha vida é muito nunca nunca virável eu tenho uma só se eu não tirar ela eu falo meio inteiro assim de fora a fora eu peguei uma parte da sua fala agora pouco que é sobre esse essa coisa de que tem que vir do interno né a gente tem que prestar mais atenção no que vem da gente do que o externo do que a maquiagem e tal e você é maquiadora não quero não quero polemizar mas não seria meio contraditório você né fazer tudo isso de tipo cuidar de beleza cuidar do cabelo cuidar da da maquiagem mas você vem com é não discute mas porque dá para ver natural de você que vem realmente do interno mas aí você fala disso da beleza tem que ser interna e a gente parar de prestar atenção no externo então como é que você sabe como é que você lida com isso é que a transformação de fora quando ela vem com uma motivação certa ela não tem problema problema quando é só externo sabe eu acho que a gente tem que se amar mesmo tem que se maquiar mesmo tem que por cabelo mesmo tem que fazer mesmo só que a gente tem que analisar o que motiva a gente vai fazer isso então eu acho que é a arma né o que você faz com essa arma poderosa que a maquiagem que a transformação externa sabe é o problema é insatisfação é estar extremamente maquiado e você continuar se sentindo feia então não é a falta de maquiagem na falta dela é a falta realmente de amor próprio eu eu logicamente que eu sou barra bonita maquiada minha filha agora é que eu vou num dente eu vou num dente com a minha cara lavada eu não vou eu por favor me ajude só qual que é o melhor dente já ah eu tenho uma dica aí para os rapazes eu tenho uma dica para os rapazes rapazes cadê câmera 3 pode ser aquela direta lá rapazes não levem mulher para jantar não leva a lugar escuro a gente consegue enganar vocês vocês têm que levar a mulher para cara no sol entendeu leva numa praia uma piscina praia ideal com onda nada dessas praias sem onda praia com onda você vai lá levar levar ela de frente assim espera ver uma onda bem forte quando ver a onda para a cara dela se depois da onda você continuar achando ela bonita marco segundo se não dali você já desiste você fala tchau bye bye não olha ok deixa quieto porque gente a maquiagem é poderosa eu falo minha filha porque eu faço umas transformações que é surreal não é surreal gente é brincadeira dela tá eu vou falar o nome dela é brincadeira dela tá ela ela não pode fazer dá certo não me levem para um date na praia eu sou esse tipo de mulher que eu sou montada gente ué a gente tem que saber colocar a nossa melhor versão para fora né então assim vai ficar com a versão real ali só que importa entendeu para a sociedade para o mundo que você não consegue aguentar tem que ter por merecer mas eu espero que eu também entenda que você gosta de se maquiar é gente isso tipo é isso eu sou eu também às vezes isso aí também é livramento para a mulher também tipo obviamente eu não me aceitava com a minha maquiagem tchau e bem né por isso eu falei brincadeira dela mas rindo eu tava rindo a gente tá rindo de tudo isso mas a real é essa assim que também as pessoas que estão com você pela maquiagem e não é isso é aqui que se livre é isso ele vai embora né vai embora eu acho o máximo assim que você gosta de se montar e realmente com isso para fora é eu não sei me montar eu gostaria para falar não gostaria não tem preguiça nasceu muito eu tenho preguiça eu falo aqui eu não posso ter preguiça cara pode a gente muito bom mas isso eu acho que eu te cortei você tinha uma pergunta e agora esqueci a pergunta como que faz para ser tão bonita conta para mim Isa ela chegou aliás ela ela tava passando mal ela chegou para gente eu queria eu queria ter um dia passando igual a Isa igual ela entrou no estúdio chegar assim né não é não mas eu falei para minha mãe que eu tô tentando algo novo esse ano que é o pior que eu me sinto tipo eu vou me apresentar da melhor forma tipo lá eu não sei falar eu postei isso essa semana mas aí cara você não tivesse sentindo bem você arruma levanta e vai você arruma e vai ajuda é um gatilho de de melhoria esse não é porque a gente começa a ver a maquiagem como a única forma de estar bem estar bonita não se não tiver bem por dentro não tem nada que te melhore não tem nada a melhor beleza que você pode apresentar para a sociedade é um coração bom é uma alma boa é você se amar primeiro porque se você não se ama não ama ninguém gente amarga normalmente comentário ruim na internet a gente que se odeia né porque aí ela não não consegue ver o outro bem ela quer ternar aquela coisa ruim dela para para que ela não fique ali sozinha né então é mas se arrumar é um bom é um bom gatilho ali para para você melhorar sabe porque a gente só cuida daquilo que a gente chama e só cuida do que a gente chama sentido porque que a mãe às vezes deixa de cuidar dela para cuidar do filho sabe é o amor então é porque a gente não consegue fazer pela gente a gente faz para todo mundo se cuida de todo mundo e a gente fica então a maquiagem é isso amor próprio cabelo amor próprio não tá se sentindo bem faz isso se arruma levanta passa uma maquiagem escolhe uma roupa diferente sabe ai não estou a fim de usar um salto hoje mas tem dia que você você coloca um salto salta um poder para gente né não dá não dá eu vou voltar com o pé doendo vou mas eu vou de salto pois jana eu não queria eu não é que eu não queria eu quero voltar nesse assunto mas se você não quiser responder tudo bem que eu posso cortar tá então fica à vontade mas é que você voltando lá no comecinho da nossa conversa você disse sobre essa questão com seu pai e aí eu fiquei curiosa você qual é a sua relação com seu pai qual relação vocês têm hoje tipo não sei ele ainda é vivo não é enfim me fala um pouquinho de como como ficou essa relação e enfim meu pai é vivo o meu pai ele tem idade para ser meu avô ele já tem uma idade a mais e tá com 81 anos agora e eu tenho 35 e ele vem de uma geração muito diferente né meu pai militar então ele tem um jeito diferente e graças a deus eu nunca coloquei raiva em cima dele por tudo que eu passei na verdade porque primeiro ele eu só via conhecia ele como uma voz de autoridade na minha vida então o que ele falava para mim era o certo e acabou então a princípio o que ele falava para mim era o que eu tinha que fazer por isso até que eu não me amava não me aceitava quando eu passei a identificar que isso veio de um gatilho vindo da parte dele eu pensei eu falei poxa meu pai precisa de ajuda porque na verdade ele é que não está conseguindo se comunicar não está bem com o mundo com a sociedade porque ele tem esses preconceitos e eu lido muito bem com ele ele faz piada até hoje tá faz piada até hoje e não é só comigo sabe sabe é com a esposa dele com as minhas irmãs então sempre tem uma piadinha assim né mas é a forma como eu recebo hoje é totalmente diferente sabe então quando ele começa a fazer muita graça eu falo pai isso aqui está me dando dinheiro tá sabe se eu emagrecer eu não tenho trabalho sabe eu jogo assim eu brinco mas é porque não dói mais em mim mas tinha uma época assim se a gente estivesse aqui e alguém lá no final do estúdio comentasse uma palavra e ouvisse não sei que de gorda eu já achava que era comigo acabou não ia mais querer sair daqui jantar não ia querer comer naquela então é me machucava muito tudo sobre esse assunto e hoje não mais né graças a deus por isso então as reações do meu pai também não não mudam nada dentro de mim sabe ao contrário eu tento fazer ele se conscientizar mas é chegam parece uma idade que a pessoa não vai não vai então eu curto ele eu curto ele entendeu eu curto ele não não fico levantando questões e coisas para gente discutir sabe eu curto somente ele e a própria vida mostrou para ele que o que ele falava o discurso dele não tem muita base né mas mesmo assim ele continua fazendo então né fica aí eu acho que eu gasto mais minha energia com a nova geração sabe ao invés de tentar fazer meu pai é mudar a forma de pensar eu tento mudar dessa nova geração da forma como a gente recebe a palavra gorda de como a gente se veste como a gente se comunica sabe a gente escolhe nas suas brigas né as batalhas a gente tem que escolher a gente tem que escolher faz sentido faz sentido e como você consolida sua fé com a sua profissão porque né você tá modelando seu corpo mostrando o seu corpo às vezes ou você não faz jobs que mostram muito seu corpo é teve alguma resistência por esse lado a sua comunidade de que grande queridinho você pergunta incrível cara aí eu sou fã dela cara eu vou olhar ela do meu Deus é muito incrível aí eu amo vocês eu posso falar aqui bem legal não tudo bem mas a gente já entendeu tudo bem tudo bem tudo bem vocês relacionaram não sei são incríveis desculpa de que religião você eu sou cristã evangélica desculpa é então eu sou cristã evangélica e líder de departamento de dança de dança na minha igreja então é essa pergunta é muito interessante porque às vezes eu quero falar sobre isso e eu não tenho espaço então aqui vai ser uma oportunidade incrível aqui é o seu espaço por isso que a gente tá aqui então é da parte da da liderança da minha igreja não teve nenhuma resistência na verdade foi uma coisa que eu escolhi porque é aquilo que você falou a gente escolhe as lutas que a gente quer lutar e eu identifiquei que dentro do mercado plus size tem uma questão é da do uso da imagem do corpo gordo de forma muito também grosseira agressiva porque eu me amo eu tenho que mostrar tudo porque eu me amo eu tenho que só que a gente não ganha o suficiente a gente não ganha igual a uma modelo que que expõe o corpo daquela forma sabe então assim eu só posso me amar eu só posso me gostar eu só posso provar isso para o mundo se eu expor tudo e aí eu falei não eu quero ser um modelo diferente eu quero eu quero mostrar o meu valor de uma forma diferente então assim tem ligação com a minha fé mas acho que pelos meus princípios mas não porque foi algo imposto por uma liderança ou algo imposto é pelo pela comunidade cristã evangélica sabe e então alguns trabalhos realmente eu não faço eu não faço porque é eu realmente acho que é apelativo sabe e eu acho que tem outros modelos que que podem fazer e estão lá e vão me representar muito bem mas eu escolhi é falar sobre isso sabe então eu não faço alguns trabalhos realmente eu não faço eu não faço no começo eu vi que eu não conseguiria é viver da moda por me impor em algumas questões e eu falei nossa então quer dizer porque eu sou uma modelo agora não tenho mais voz e aí eu identifiquei um outro movimento que na verdade a o mercado da moda não tá procurando só mais corpos agora a gente tá procurando vozes né até que enfim né até que enfim pessoas reais pessoas de verdade então eu escolhi não sabe fazer alguns trabalhos isso começou quando quando começou um pouco eu lembro de ter visto isso há muito tempo é de separar modelo antes era modelo e manequim porque não realmente era só isso né se era um manequim então é colocava roupa em você vai desfila e aí depois virou o que é modelo e o que é ser manequim né que aí virou uma coisa até começaram a fazer subdivisões né era modelo passarela modelo fotográfica modelo de tv então realmente agora e modelo tem voz né gente porque se tem imagem tem voz a gente precisa também tem vida né se tem vida exato é uma vida pensante né e aí eu quis eu falei poxa eu vou fazer algo que que eu vejo que que é imposto muitas vezes eu não sou obrigada a fazer sabe eu fui fazer um desfile não sou obrigada a fazer eu fui fazer um desfile e aí falou ah no desfile a gente quer que role um beijo na passarela assim assim ai eu fui mas por que beijo tipo ser ninho não beijão mesmo blum 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 beijo técnico benda caramba eu fiquei eu pensei mas por que não estou me pagando para isso tipo qual tem uma história um objetivo ok né a arte está aí pra pra isso né se eu for uma atriz eu vou fazer ok se eu sou uma modelo quero representar isso também ok mas eu não vi sentido eu achei uma coisa mais apelativa pra pra chamar atenção, eu falei, não vou fazer. Sabe? Então, é importante a gente entender que quando a gente escolhe uma área pra atuar, a gente precisa ser mais do que só mais uma pessoa ali, que vai fazer, abaixar a cabeça e tal. A gente precisa entender que tem um propósito pra estarmos ali. Então, assim, eu falo que eu não sou uma modelo que me converti, né? Eu sou uma cristã que virou modelo. Então, o que que eu represento ali como cristã? Uma mulher que se ama, que se valoriza, que tem suas escolhas. Eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada. Ah, mas você é modelo, eu obrigada sim. Não, eu não sou. E a sua carreira, você notou que sua carreira foi prejudicada de alguma forma? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, sim, porque você perde algumas oportunidades, né? Se você fala não, você também já começa, ah, ela é meio chata, não chama ela porque ela não aceita qualquer coisa e tal. É onde você tem que provar seu valor de outro modo, sabe? Eu tenho essa veia cômica, assim, é algo que é natural pra mim, eu amo. E a internet me possibilitou realmente a me mostrar perante as câmeras como um diferencial. Então, tem loja que me chama só pra apresentar loja. Então, eu vou lá, gente, eu quero mostrar pra vocês e tal. Hoje, a modelo virou uma influencer, né? Sim. Sim. O mercado bombou aí do digital de uma forma que modelo que não apresenta marca, modelo que não faz um provador fashion lá. Não é modelo. Não é modelo? Então, a gente tem que se reinventar também na nossa carreira, sabe? É muito interessante. É muito interessante. E aí, a gente começa a pensar em números também. Então, se a modelo tem o mesmo padrão que o meu, mas ela tem mais seguidores, a chance da marca contratar ela é muito maior do que me contratar. sabe? Então, e aí eu venho, eu falei, não, vou trazer essa minha vez. Se você falar pra mim, Diana, faz uma foto sensual. Eu vou trazer uma personagem e vou fazer uma foto sensual. Mas se você fala pra mim, apresenta a minha loja de forma espontânea, é natural pra mim. Então, eu só vou chegar e vou fazer. Eu vou dançar. Nossa, essas dancinhas agora, né? Você gosta de dancinha de TikTok? Eu sou uma senhora, né? Já. Tá vendo? Agora, é alguém que me entende. Alguém que me fala a idade, a mesma idade que eu tenho, e entende. Eu sou uma senhora. Eu sou uma senhora, eu me esforço, eu nem me esforço. Eu me esforço. Eu parei no El Chan, gente. Eu parei ali no El Chan. Quem sabe não volta agora, né? Não dou conta. El Chan? Tá voltando os anos 2000 aí, na forma física? Eu acho que esses genzinhos, eles não tem, não. Eles não mandam também. Gente, decorar uma coreografia de quatro minutos, a galera só... Agora sai 30 segundos. Ninguém consegue decorar um El Chan. É verdade. É verdade. Se você for analisar isso... É, agora é 30 segundos. Como que a gente conseguia tudo isso? Era dos jovens. Não sei. A gente não tinha internet pra ficar lá. Não é? Saúde! De arroz e feijão. É! Não, mas a memória também, caramba. A gente não gastava a memória no celular. É isso? É verdade. A gente passava mais juntos. Eu acho que quando a gente treinava, a gente tava ali em conjunto, com os amigos. É verdade. Não tinha outra coisa pra fazer. Você ia pra casa fazer o quê? A atenção era toda nessa. Pra quem é de São Paulo assistir Gazeta, Filhos do Sol. Nossa, gente! É, pra quem é pro Rio... Do Rio, eu não sei na TV o que tinha, mas tipo, todo mundo, né? Baile Charme, essas coisas, fazer passinho. Todo mundo decorava 4 minutos de música. Agora é 30 segundos e batendo a mão na cabeça. Ah, gente, pelo amor de Deus! Não tenho como. Não consigo, sou uma senhora. Sou uma senhora. Tô obrigada. Mas eu faço, minha filha. Eu faço, eu queria que você... Eu sou uma criadora de conteúdo, tem que fazer mesmo, é. Tem, tem, tem que entrar nesse... Sofrido! As costas doem. As costas doem. Eu não sou mais uma mãe. E um detalhe interessante, falando de idade, né? A moda plus size, ela te possibilita a modelar mais pra frente, né? Porque você começa a modelar pra aquele perfil de mulheres, né? Então, uma marca que faz moda muito jovem, ela não vai me chamar. Vai me chamar uma moda que tem um conceito um pouco mais sênior. Ai, gente, olha, eu cheguei nessa... Maduro. Maduro, né? Chegamos. E eu engano, né? Acho que uma maquiagenzinha um pouco mais assim, parece que eu sou um pouco mais nova. Mas comecei velhinha, né? Eu comecei velhinha, já tava com 28. Na tal da moda padrão convencional, uma mulher de 28 tá terminando. Já é velhinha, meu Deus. Tá aposentando, é. Tá terminando a carreira já. O bom, dizem, né? O bom começa aos 13. Tipo assim, 28. É igual jogador de futebol. 28, você já tá. E se você for pensar, aos 13 anos, como que a mente da menina está? Não tá. Ela não tá. A real é essa, não tá. Ela não tá. Não tá. É bem. E agora ainda tá começando ainda mais cedo. Você vai pelos Instagrams da vida, hoje tem modelo bebê, né? Tipo, não tá nem andando, a criança já é modelo. Mesmo ali, sendo paga com sponsor, com público, com tudo, assim. E nem escolheu, né? Eu fico pensando nisso. Tipo, a criança vai crescer. Nossa, mãe, eu nunca escolhi. Nunca quis. Imagina. Depois tem um milhão de seguidor aos quatro anos de idade. O poder. Um monte de responsabilidade. É. E nunca foi assim criança. E não foi a criança que escolheu. Enfim, né? Né, vida? Mas a gente tá indo pro final. Já tá no tempo aqui, estourando mais do que o tempo. Antes mesmo dos agradecimentos, mas queria saber de você. o que que você falaria pra sua criança? Pra sua criança interior? Pra aquela menina? Aquela menina que tentou suicídio aos dez anos. O que você falaria hoje pra ela? Eu falaria pra ela parar de acreditar no que as pessoas falavam sobre ela. Só escuta a sua voz. E dê força pra ela. Porque no futuro isso vai fazer total diferença pra você. Tá feliz, Jânia? Tô muito feliz. Deba. Só que importa. Só que importa. Jana, muito, 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 muito obrigada. Gente, é Janaíra, não é Janaíra. Janaíra Martins, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela sua luz, sua presença, a grandiosidade que você é. Realmente, a sua presença é muito boa. Desde a hora que eu te encontrei, desde o primeiro abraço, foi incrível. já te encontrar lá fora, sentar aqui no sofá, continuo fazendo, continuo nos representando. Você é uma mulher preta que tá fazendo muito, você me representa muito, sabe? Então, algoritmo que entregue mais, por favor, mais Janas por aí, que a gente precisa de você. Muito obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti